Música Esta é a parte complicada nos animais com comportamentos mais agressivos, porque a pessoa que tem medo, a nossa química, através das feromonas, libertam os odores que nós não cheiramos, mas eles cheiram. E isto estimulou-os. O nosso medo pode provocar neles... É como as abelhas? Por exemplo? Não, é outro animal, é o verão outro, também não sei tudo, mas um animal... Vou dar um exemplo. Há uma semana anterior à que passou, entraram lá dois animais pela primeira vez, e o mais pequeno era o dominante. Ele era uma cadela de porte grande, ele era pequeno e médio. Os odores, nos entretanto, se iram, e há um momento claro em que ele quis para comigo definir o seu comportamento. E literalmente mandou-se a mim. E mandei-me a ele. Não mandei, não mordi, não é? Mas movimentos físicos nossos, ou seja, ele tem um momento de avanço, ele não quer dizer que me vá morder fisicamente. Aquilo é eles a testarem-nos, ao fim e ao cabo. É como as crianças, as crianças também esticam a corda, esticam a corda, e nós vamos deixando até que... E ele faz aquele movimento de... E eu faço para ele. Abro os vasos, faço, e... Aquilo é para ele. Passou, ele percebe, né? Depois há contactos físicos que nós podemos ter, sem esmagoar, em determinado sítio. Por exemplo, os animais quando se atacam vão ao pescoço. Certo? É uma zona de comunicação deles. O pescoço é uma zona de comunicação. Por vezes nós vemos brigas feias, em que eles mordem, não largam-se, se forem cães se tornarem possessivos em relação aos outros. Portanto, o nosso contacto naquelas zonas é como se estivéssemos a morder-los. E através disso, portanto, nós estamos a assumir-nos como dominante perante eles e obter o respeito que tem que existir, ou se perceber o lugar deles, é muito importante, ou se perceber o lugar deles na hierarquia da casa. Mas tem graça porque isso que o Nuno estava a dizer, esse movimento que o Nuno fez, eu, por exemplo, tinha outra ideia. Tinha a ideia que ele sentia-se era ameaçado e que o impulsionava mesmo para atacar. Logicamente que isso pode acontecer. Pronto, vamos imaginar. Às vezes o elemento de surpresa, o dobrar de uma esquina, o momento em que nós aparecemos é de surpresa para eles, e depois cada caso é um caso, cada animal é cada animal, é diferente, há alguns padrões. Mas a verdade é que eu, por exemplo, percebo claramente que eles, ao segundo dia de estarem comigo, percebem que a mina sou eu. E em regra geral, eu vou, por exemplo, dizer uma coisa que é sistemática. Eu não uso estrelas com os animais. De comigo, a propriedade toda é fechada, que não é lógico, mas sempre se entrela, todos sabem para onde vão quando eu quero. Hora de sair, hora de passear, hora de comer, hora de dormir. Eu não uso estrelas. Raramente, ali, ao primeiro dia, ao segundo, posso bater a necessidade de explicar-lhes qual é a boxe. Eles não conhecem. Uns já conhecem, entram na rotina, outros não conhecem. Mas a realidade é que eu não uso, os donos entram, eu digo solto, eu percebo que os donos já estão em medo e digo, pode largar, para já estão em insegurança. Eu peço sempre para as pessoas que me avisem, tenho os animais presos, e portanto é para eles chegarem. Peço às pessoas sempre, para elas o colocarem na boxe a primeira vez, andam lá um bocadinho, correm, cheiram, quando estão calmos, porque quando o contacto que eles vão ter comigo a seguir, eu vou soltá-los, o dono é que prendeu. O prender é sempre um ato negativo, não vão ser fechados. E o ato positivo é o meu que vem a seguir. Te fazes o herói para ele naquele dia. Este é o tipo que me solta, embora vá prender a seguir. Mas esse comportamento de, ele tem que perceber que eu vou prendê-lo, mas eu vou prendê-lo, e ponto final, parágrafo, é como as crianças. E hoje em dia temos muitos maus exemplos, a gente vê, infelizmente penso eu, muito por culpa dos tablets e também não me isento dessas práticas. O meu pai estava a olhar comigo, a comunicação dele com os olhos funcionava perfeitamente. Pois então, olha, trata-se o mesmo, sou eu com as minhas filhas também, basta o olhar e pronto. Uns clientes, há muitíssimo poucos dias, foi muito engraçado, levava um animal com 52 quilos e levava um animal, porto mais pequeno. E eu lembro perfeitamente, nós estávamos, a grande estava muito excitada e a pequena estava mais, assim, liberta deles. E eu pedi, olha, vamos aguardar um bocadinho, para que a grande acalme um bocadinho antes de prendermos. E quando eu cheio, fomos conversando, quando eu cheio que aquele momento estava atingido, disse, olha, agora se não se importam, a grande não saiu de pé de nós, agora podem chamar a pequena. E é para nós clientes não estarem aqui, porque eles melhor que eu, tinham exemplos muito engraçados. E eu lembro perfeitamente, portanto, o primeiro contato que eu tive com ela, eles chamavam-na, 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 e ela sempre ao largo. E eu disse, olha, não se importa, posso chamá-la eu, posso, uma vez, pelo nome, e ela em linha reta. Vai. Tem que ver que os anos ficam assim, não é? Isto são exemplos, não é? Porque isto tem a ver com a forma que nós falamos com eles. Mas as palavras têm que ser simples, têm que ser claras e têm que ser num tom de que não lhes deixa dúvida. E eu vejo como exemplo, é o meu exemplo, o olhar do meu pai quando falava comigo, ou o meu pai dizia, e só dizia uma vez, não precisava dizer duas. E o meu pai não me tinha que chamar duas vezes para ir para o mês a jantar, ou não me tinha que, não é? E não havia atos de violência. Felizmente fui criado nessa boa mecânica. Mas pronto, os animais é um processo evolutivo, muito giro, acho que as pessoas quando estão em sítios como estes, e atenção, eu não sou muito a favor, e não estou a criticar, são opções, são opiniões, do treino exaustivo. Acho muito giro, o senta, o dá a pata, o deita, o rebola, faz de morto. Agora, para mim o bom comportamento, a boa educação, a parte social é fundamental. Com pessoas e com animais, uns com os outros. Aquela parte do fazê-lo subir, 10 vezes para um sítio que se quer, estar sempre, não sei quanto tempo, em cima das patas, aquela, é tudo muito giro, mas o que está por trás disso, é pá, acho que há animais que precisam de tarefas, há animais que precisam daquilo, mas acho que é circo. Para mim o circo funciona aí, agora... Olha, Nuno, nós queremos ver também a aldeia, por isso vamos ver um vídeo que tu nos mandaste, que é pá... Porque temos mais do que um. Já vi que tu falas pelos que vê-los, ainda bem que és assim. Mas vamos assistir então a este vídeo da aldeia dos patudinhos em Torres Vedras e voltamos já de seguida, portanto fique atento. Até já. E aí 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 Para a fotografia Eu lembro Fizemos um trabalho Para um concauquilas Está lá para adoção Também tinha a ser um comportamento Mas está porreiro E Coisas simples Aquilo lá Uma altura pede-me A gente tem lá um baloço que eu fiz Para as midas E ele pede-me Vamos pôr como passar ali no baloço Que eu deste ângulo Não é Que eu dou um bocadinho de trabalho Fazer o animal passar ali Claro Tive que fazer passar várias vezes Até ele apanhar o ângulo Não Pronto É uma pessoa Lá está a cada um na sua Na sua área Na sua área Mas disse uma pessoa E pedi-lhe ajuda Realmente Para Para fazermos um trabalho diferente Para aqui Com qualidade Foi feito para aqui Para o programa Para trazer-nos ao programa Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Confesso que hoje Eu até tinha mandado fazer uns polovers A dizer aldeia Despertudinhos Para trazer Ah Mas não foram E fiquei na dúvida Se por vir acompanhado Com um animal ou dois ou não Pode Pode Já sabe Da próxima vez Pode ir bem acompanhado E podes trazer também clientes Para dar o testemunho deles Eles até podiam vir E falavam se calhar melhor eles que eu Pode Pode Mas fica já Mas depois pensa Isto Se vamos estar a falar Não tem necessidade de ir com o plover Porque Não Mas pode vir à vontade Da próxima vez já sabe Venha aí Estás convidado Todo preparado Com todo o gosto E tem lá os animais Muitas gírias para trazer Ah Ainda bem E nós vamos passar Vamos ver o segundo vídeo A ver se desta vez O vejo com o Neto Há um bocadinho 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 que é o Quilas. Está-te a chamar-te de Quilas. Não faz mal. Desculpa. Oh Nuno, fale-nos um bocadinho deste animal, o Quilas, porque ele está para adoção, não é? O Quilas está comigo há uns meses, entrou lá também supostamente com os comportamentos menos corretos. Mais alterados. Eu soube a história, portanto, e justificava-se o comportamento dele, é extremamente meia comigo, é relacionável e sociável com outros animais, com pessoas, requer uma apresentação inicial, é um animal extremamente higiênico e para quem tiver interesse, falem connosco, porque acho que é de facto uma boa escolha. Ele é tão doce, tão doce, ele é muito bonzinho, porque o Nuno certamente não precisa tomar banho, porque ele está sempre a limbi-lo. Mas nos próximos vídeos vão ver que não sou eu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti